A milha e milha e milha e ano com a mesma ideia Me perguntaram por acaso se é aquela véia Disse que não, que ela é milenar Que é embasada no evangelho, que nunca me lutar Eu tô ligado que a Plim Plim já vem propagando Que mano é mina, mina é mano, invertendo os planos Digo que não, na contramão do mundo Dá voz ao mal, troque o canal, quer te deixar mudo Alienados, mutilados, vivem na prisão Do pensamento dominado por má intenção Tá tudo bem, mas não tá bem, muita opressão Introspecção, aumento de pressão Depressão, triste decisão Pulou do prédio, pelo tédio, fez a descrição Na carta que deixou pros pais, gerou comoção Olha como são, as ciladas do inimigo pra essa geração Pra porta aberta que liberta, chamo atenção Plano de salvação, é nossa intenção Viver com Cristo, creia nisso, é a solução Eles querem, 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 querem É o vacilo, o vacilo, o vacilo, o meu Mas de quem é a culpa que nunca é sua Solte o mente, ele mente, pratique o mal Vai lá e faz, isso aí é tudo normal E no final, quem paga a conta é você Moleque novo, não sabe ler, escrever Perto da morte, mas nem começou a viver O que cê vê, mano, tá embaçado O que ele quer é sua alma, eu tô ligado Sussurrando no ouvido, sempre com o mesmo papinho Eu sei que todo cozido, só começou com um copinho Ninguém vicia, sem nunca experimentar Mano, vigia, isso é pra acorrentar A liberdade, é poder chegar e negar Mas na cidade, é só cê chegar e provar Eu vou provar, que lá, no livro do amor Do estatuto, da vontade do Senhor Existe um céu, pra nossa eternidade Um tão melhor, que os desejos de uma mocidade Uma mocidade O que eles querem Querem, querem, querem É o vacilo Cas de quem é a culpa que nunca é sua É o vacilo É o vacilo O que eles querem Mas de quem é a culpa que nunca é sua Na cara dura só sé quando vê Na cara dura Na cara dura só sé quando vê Obrigado.